O Senhor é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, meu Senhor, o meu, meu libertador. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, meu Senhor, o meu, meu libertador. Sadraque, Mesaque, Abidinego foram lançados dentro da fornalha, a olharem viram um quadro. Dentro da fornalha de fogo, Daniel me enfial na oração, foi jogado na cova dos leões. Pela manhã foram ver a Daniel, Daniel, eu estou aqui. Paulo e Silas foram jogados na prisão, cantavam hinos de louvor a Deus. De repente veio um grande terremoto, as portas das prisões se abriram. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, meu Senhor, o meu, meu libertador. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, meu Senhor, o meu, meu libertador. Daniel me enfial na oração, foi jogado na cova dos leões. Pela manhã foram ver a Daniel, Daniel, eu estou aqui. Paulo e Silas foram jogado na prisão, cantavam hinos de louvor a Deus. De repente veio um grande terremoto, as portas das prisões se abriram. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, meu Senhor, meu libertador. O Senhor é o meu pastor, meu refúgio, minha fortaleza. Meu Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, o meu, meu libertador.